O meu maior desejo é agradar meu mestre Devotar a ele tudo que eu fizer Eu quero ser alguém que ouve o nome dele Viver apenas pra fazer o seu querer Eu quero ser pra Deus igual uma criança Que chora tão fácil e fácil sorrir Se existe uma chance de um mero mortal Ganhar a bênção de Deus Que seja eu a conseguir Faz-me, Senhor, mais fiel Faz-me tocar o céu Quero ser alvo do seu olhar Eu te amo, meu Deus O maior sonho meu É poder ir além Onde jamais alguém Conseguiu chegar e te adorar Eu vou gritar Te amo Meu Deus Te amo Meu Deus Te amo Meu Deus Te amo Te amo Meu Deus Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Meu Deus, o maior sonho meu é poder ir além Onde jamais alguém conseguiu chegar e te adorar Eu vou gritar, te amo, meu Deus Te amo, meu Deus Te amo, meu Deus Te amo, meu Deus Ser alvo do seu olhar, Senhor É mais que um sonho meu Ser alvo do seu olhar, Senhor É mais que um sonho meu É mais que um sonho meu É mais que um sonho meu É mais que um sonho meu